Vamos agora falar com o repórter Glauco de Queiroz sobre as novas medidas de enfrentamento do Brasil aí sobre essa doença. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. O Ministério da Saúde publicou hoje uma portaria que regulamenta medidas e ações de combate ao coronavírus. Entre elas está o isolamento de pacientes com diagnóstico positivo. Ela diz que essa medida só pode ser determinada por um médico ou por um agente de vigilância epidemiológica e será preferencialmente cumprida em domicílio. Sobre a quarentena, ela será determinada pelas secretarias de Estado da Saúde ou pelo próprio ministro da Saúde. Em nota, o Ministério da Saúde disse que está negociando com o Congresso uma liberação de 5 bilhões de reais para usar aí no enfrentamento do coronavírus. O recurso poderá ser utilizado para o reforço na atenção primária e hospitalar. O Ministério também prevê aí a contratação de médicos e também a disponibilização aos estados de kits para a detecção da doença. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o Congresso deve cooperar para agilizar aí o máximo possível a liberação desse dinheiro. E por falar ainda em coronavírus, o governo do Distrito Federal determinou ontem a suspensão das aulas na rede pública e privada por cinco dias. Essa medida aí vai afetar universidades, escolas e também faculdades. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre esse assunto pediu ontem cautela. Vamos assistir. Essas crianças vão ficar com quem? Se mandarem para os avós, como é o hábito das famílias brasileiras, eu vou estar expondo, porque 30% são assintomáticos. Um tanto dessas crianças e adolescentes têm formas leves. Se for para colocá-los com avós, aos cuidados, vão contaminar aqueles que eu mais quero proteger, que são os idosos e os doentes crônicos. Tchau, tchau.